Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto de duas carreiras que é reversível. Você pode usar tanto de um lado como de outro. Fica muito lindo para mantas de bebê, tá? Primeiramente, eu vou fazer aqui duas carreiras de base, tá? E o ponto fantasia tem apenas duas carreiras. Então, aqui eu vou começar fazendo o múltiplo de oito. Oito, mais oito, mais oito, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira de base, tá? Então, eu faço uma correntinha e aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. No seguinte, três. Aqui no seguinte, quatro. E aqui no seguinte, cinco pontos baixos. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí eu pulo. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, eu vou repetir novamente. Um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo. Um, dois, três. Aqui na quarta, eu repito novamente os pontos baixos. Ok? Então, aqui, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui nesse espaço, tá? Onde tem duas correntinhas, eu vou fazer aqui um lequezinho de um ponto alto, dois, três e quatro. Aqui no ponto baixo, vou pular, um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou repetir novamente aqui, mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro, tá? Então, agora é só repetir, ó. Pulo um, dois, aqui no terceiro, ponto baixo, um ponto baixo. E aqui no espaço, eu faço novamente o meu leque. Quatro pontos altos, quatro correntinhas e quatro pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui para terminar, duas correntinhas e um ponto alto duplo aqui no último ponto. Tá? Então, agora eu vou fazer a primeira carreira, tá? Do ponto fantasia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espaço, vou fazer quatro pontos altos. Tá? Então, agora eu vou dar uma laçada, vou pegar aqui no primeiro ponto e vou puxar uma vez. Aí, vou segurar aqui. Dou uma laçada, seguro. E aqui eu vou puxar, tá? Ó, da mesma altura, tá bom? Dou uma laçada, aqui no ponto seguinte, mais uma laçadinha. Uma laçada, aqui no ponto seguinte, mais uma laçadinha. Uma laçada, aqui no ponto baixo, mais uma laçadinha. Uma laçada, aqui no leque seguinte, ó. Vou puxar mais uma laçadinha. E vou fazendo assim até terminar aqui o leque, tá? Então, aqui no seguinte, mais uma laçadinha. Uma laçadinha, uma laçada, aqui no ponto seguinte, mais uma laçadinha, uma laçada. E aqui no último ponto, mais uma laçadinha, ok? Então, agora, eu vou arrematar todos, tá? E faço uma correntinha aqui para aprender. Bom, aqui no caso, eu tenho que pensar que na próxima carreira, eu vou fazer um ponto aqui. Então, eu gosto de fazer assim. Bom, isso é do meu gosto, tá? Eu deixo duas cordinhas aqui no final e arremato, ok? Porque para mim, fica mais fácil assim, tá? Mas aí, vocês podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem. Então, aqui, ó. No espaço, eu faço o meu leque de quatro pontos altos. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. E, novamente, mais quatro pontos altos nesse mesmo espaço. Aqui, três e quatro, ok? Então, agora eu vou repetir a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui, ó. Nesse ponto seguinte, eu vou puxar uma laçadinha. No seguinte, outra laçadinha. Aqui no seguinte, mais uma laçadinha. Ok? Aqui no seguinte, mais uma, tá? Aqui eu vou arrematar deixando dois e arremato, ok? E dou uma puxadinha. Aqui no espaço seguinte, eu faço o meu leque de quatro pontos altos. Ok? Três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E, novamente, mais quatro pontos altos. Uma, duas, três e quatro. Ok? Então, agora é só repetir. Então, aqui, para terminar, nesse último espaço, quatro pontos altos, duas correntinhas. E, aqui, eu vou contar um, dois, três, aqui na quarta correntinha, contando de baixo para cima. Um ponto alto duplo. Ok? Da mesma forma que eu começo, eu termino. Tá bom? Então, agora, a segunda carreira, tá? Do ponto fantasia. Vou começar da mesma forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar aqui nesse espaço, eu faço quatro pontos altos, tá? Dois, três e quatro. Ok? Então, como eu falei para vocês, sempre eu tenho que olhar o que vem depois, tá? Então, por isso mesmo que eu fiz assim, ó. Ok? Então, aqui tem um pontinho, ó. Já está preso, eu posso fazer aqui a minha bolinha. Então, eu puxo aqui uma vez. Duas. Três. Quatro. Cinco vezes, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Arremato deixando dois e arremato, tá? Porque aqui fica bem preso, olha só. Tá? Fica bem preso aqui. Se você não fizer dessa forma, aqui vai ficar um buracão. Então, por isso que eu estou fazendo assim, tá? Então, aqui, nesse espaço, eu vou fazer meu leque novamente, tá? Então, aqui. Dois. Três. Quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E, novamente, mais quatro pontos altos. Aqui. Dois. Três. E quatro. Tá? Então, aqui no meio, eu faço a minha bolinha. Uma laçadinha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Arremato e arremato. Ok? E agora é só repetir. Então, aqui é o lado do avesso. E esse é o lado de direito. Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha. E até a próxima. Obrigada. De...